Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Nesse calor, gente, de 37 graus. Vou falar pra vocês, 37 graus pra nós aqui é demais, viu? Demais, 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 que a gente já é acostumado, assim, com um clima mais fresco. Olha, tá demais, só Deus pra dar graça, viu? E a outra me esquenta o leite num calor desse. Ela falou assim que aquele ali é com cacau e tem que esquentar. A Maria tá tomando também, mas o seu é gelado, né, Maria? Gelado com cacau, aí não mistura direito. Minha máquina tá lá terminando de lavar umas roupas, depois de terminar de lavar eu já vou estender, vou fazer um bolo agora, sabe? Batei esse bolo de pacotinho mesmo, sabe? Bolo de chocolate, dessas misturas prontas que a gente compra. Eu vou fazer, fazer uma coberturinha de leite condensado, não tem creme de leite, eu vou fazer só uma misturinha de leite condensado mesmo. E é isso aí, bora lá nos acompanhar, tá bom? Um pouquinho nessa tarde, final de tarde já, deixa eu ver que horas são, gente, 5h03 já. Espero muito que vocês gostem, já deixa seu like e se inscreva, todos vocês que ainda não são inscritos. É, tô falando aqui com vocês e prestando atenção ali, ó, nas mosquinhas que tá ali, umas loucinhas que a gente tomou café, acho que eram umas 3 e pouco, e eu não sei mais o que eu faço com esse lugar aqui de tanta mosca, vocês não têm noção. As coisas podem estar tudo limpinha, tudo limpinha, lavado, tudo, 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 tudo. Vai ter mosca aonde você acabou de lavar, onde você acabou de limpar. E eu achava que na minha casa lá em cima tinha, gente, quando eu morava lá. Tô, assim, impressionada. Eu falei pro Divaldo, a gente tem que passar o ícone, aquele veneno que é pra barata, inseto, essas coisas, porque eu acho que vai ajudar nessas moscas, nessas formigas, porque aqui também, formiga, até a formiga, eu tô impressionada de tanto que tem, Deus me livre, gente, chega da agonia. Mas é isso, né, fazer o quê, ó, qualquer coisinha que tem, não tem um monte de mosca, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, insuportável isso, insuportável, eu detesto mosca. E o problema maior ainda é por causa disso aí que eu falei pra vocês, pode estar tudo limpo, lavado, sabe, que tem dia que eu pego pra fazer faxina na casa inteira, assim, eu limpo tudo, lavo tudo, lavo lá fora, mesmo assim elas aparecem, sabe, fica assim, rodeando, querendo procurar alguma coisa pra sentar. Tomara que seja por causa das mangas, né, que pelo menos as mangas tá acabando, quando as mangas acabarem, elas somem e desaparecem embora. Eu já tô morrendo de vontade que as mangas cabem logo por causa disso, gente, mas não sei, não sei, né, se pode ser da manga ou não. Isso aí veremos daqui uns dias. Então o bolo que eu vou fazer é esse, ó, todo mundo sabe fazer, né, minha gente? Isso aqui, se não souber fazer, meu Deus do céu, eu só li aqui atrás, ó, 150ml de leite, 3 ovos, 3 colheres de margarina. Só misturar tudo bem misturadinho, colocar na forma e colocar pra assar. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer outra coisa aqui também, ó, essa batata doce cozida. Olha, dificilmente a minha mãe e o Ronaldo é de comer bolo de chocolate, igual aquele ali que eu tô fazendo, sabe? Às vezes eles comem, muitas vezes, mas assim eles preferem outras coisas, sabe? Aí a mãe tinha comprado essa batata doce aqui pra mim fazer, eu tinha feito duas no almoço esse dia, fritinha, sabe? Agora essas aqui eu faço assim, ó, igual minha sogra me ensinou. Eu descasco ela, daí eu pico todas mais ou menos de um tamanho assim, ó, sabe? Vou picando elas, aí eu cubro de água pra poder cozinhar e coloco um copo de açúcar dentro da água também. Que daí ela vai cozinhando, depois que ela tá terminando de cozinhar, ela faz um meladinho, sabe? Fica muito boa, gente. Daí a mãe queria que eu fizesse assim, daí eu vou já aproveitar e vou fazer também essa batata doce. Então, ó, eu descasquei. Eu piquei a batata doce, né, aí eu peguei e lavei ela bem lavadinho, coloquei aí na panela e cobri de água. Agora eu peguei uma xícara aqui, ó, de açúcar, eu acho que tem mais ou menos uns 200 ml aqui, gente, ó. Aí eu jogo já aqui junto, tá vendo? Agora eu vou deixar cozinhar aí. Vou deixar essa batata doce cozinhar. Essa água, ela vai secar bem sequinha. Aí ela vai ficar um meladinho muito gostoso. E talvez vocês pensem assim, meu Deus, é muito açúcar. Mas, gente, faz toda a diferença esse açúcar. Depois você pega um pedacinho de batata e joga um pouquinho de meladinho em cima. Olha, fica sensacional. Se vocês nunca fez, pode fazer que eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Então agora eu vou deixar aí cozinhar. O bolo também já tá assando. Isso aqui é tudo coisa limpa, gente, ó, que fica dentro do fogão. Depois na hora que vai assar alguma coisa, tem que tirar. Essa forma ali, ela tá queimadinha assim, que ela é da minha madrasta, sabe? E ela é de assar muita, 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 muita coisa. E não é gordura, nada grudado. É que ela escureceu mesmo. Eu tenho até que devolver pra ela. Tô tá enrolando a língua aqui. Uma cara de feliz dano. Que vai lavar a louça. Então tem que devolver aquela forma pra ela, gente. Do céu, esqueci. Aí eu coloquei tudo aí no canto, porque não tem onde guarda. Aí eu tiro do fogão quando vou assar as coisas, né? Vocês já sabem disso. Ai, ai. Tô aqui escorrendo suor, gente. Não tô aguentando, não. Ai, não sou do calor, não, viu? Deus me livre. Eu não entendo pessoas que falam que gostam de um clima desse. Sinceramente. Ai, não sei se na câmera do celular dá pra ver, gente. Mas eu tô toda molhada. Você pode tomar banho. Você pode fazer o que for. Você já vai sair do banheiro suando. Ainda bem que temos esses melhores amigos, né? O ventilador é nosso melhor amigo nessa época. Ar-condicionado seria melhor, né? Mas o ventilador já tá bom. Acabou de assar o bolo. Olha só que bonitinho que ficou. Geralmente eu desenformo o bolo, sabe? Eu tiro ele daqui, coloco, né, em um outro lugar e jogo a cobertura. Hoje eu vou fazer a cobertura e vou jogar aqui dentro mesmo. Não vou colocar em outro lugar, não. E a batatinha segue aqui, ó. Batatinha não, batata doce. Então é isso. Deixa eu fazer agora a cobertura. Coloco um leite condensado, três colheres de cacau, um pouquinho de margarina. Mexo, mexo até dar uma engrossadinha. Daí eu jogo. Quando eu vou fazer com creme de leite também, eu deixo virar brigadeiro de colher, né? Coloco creme de leite, mexo, mexo, mexo. Depois jogo pra fazer o bolo vulcão. Mas aqui eu vou fazer só uma cobertura com leite condensado mesmo. Vou fazer bolo vulcão hoje não. Eu vou fazer bolo vulcão. Eu vou colocar esse negocinho aqui, ó, por cima. Vou levar na geladeira porque ninguém merece essas nojentas dessas moscas. E também o calor, né? Tá comer quente é ruim, então eu vou pular na geladeira. Tá aqui, ó, quatro limão e bem pouquinha água. Bem pouquinha mesmo. Nossa, tá me dando água na boca. A Ana já aproveitou e trouxe um monte de limão, ó. E essa tampinha ali, gente, é uma dica do Pinho Sol. Coloca assim, ó, em cima, as moscas vão sumir. E realmente ajuda bastante, ó. Tem vezes que eu esqueço, a Ana vai ali e coloca pra mim. Você viu, Fia, como sumiu? Eita, olha o tamanho do limão ali. Mostra aí, Fia. Olha. Olha o tamanho. Olha esse que eu peguei esse daqui, ó. Esse que eu peguei. Tá preenchonado, tá queimado. A batata ainda tá cozinhando ali, depois eu mostro pelo Santos. Não? Apaga a luz lá do quarto, Ana. E eu queria falar um negócio pra vocês, gente. Eu tinha comentado, né, que domingo a gente iria pra Sarandí, lá no aniversário do meu primo, né, do Caio. Nossa, seria um prazer muito grande, gente, tá lá com ele, sabe? Comemorar esse dia com ele. Eu sei que ele ficou triste comigo, tadinho, por eu... Pela gente não ir, sabe? Mas é que é assim, ó. Quinta-feira, dia 27, aniversário do Ronaldo. No sábado, dia 29, é o meu. Aí, a gente tava conversando aqui tudo e a gente no domingo vai comemorar também, sabe? Fazer um churrasco aqui pra gente, tudo. Pra comemorar meu aniversário, aniversário do Ronaldo. Então, assim, não vai dar pra gente ir, sabe? Pra Sarandí. Porque no sábado... É, deixa teu pai ver se bater nessa cadeira no carro. Porque no sábado vai ser assim difícil pra fazer o churrasco, sabe? E aqui fora é muito escuro. Vocês até sempre comentam comigo, né, gente? Que tem que ver pra colocar mais luzes aí na rua. E tem mesmo. Até tinha, mas queimou e a Copéu nunca mais vai arrumar. Maria, sai daí. Não entra no meio dela balançando, Maria Vitória! Meu Deus, viu? Aí, tem que mandar arrumar. Então, aqui fora é muito escuro. Tudo a gente preferiu, conversando tudo, né? Achou melhor no domingo, no horário do almoço. Então, por isso que não vai dar pra gente ir. Mas a gente queria muito, muito, muito estar lá. Né? Mas, assim, os nossos aniversários é muito perto. O do Ronaldo, o meu, o do Caio. Mas terá próximas oportunidades, né, gente? Se Deus quiser. Sai do meu... Então, deixa eu tomar meu limão, ó. Ah, eu quero fazer uma carinha feia, mas eu não faço, gente. Esse aqui é a mais pura verdade. O Divaldo fica admirado comigo. Como pode um ser humano gostar de coisa azeda, assim? Ninguém tem como fazer cara feia. Ah, você viu a Ana? Fã? Tem nem como fazer cara feia. Ela quis dizer que a minha cara já é feia, né, filha? Obrigado. Brincadeira. Brincadeira? Hum. Ah, mas é muito bom. Vai, vira aqui pra ver tua cara bonita. A Ana bebe e não gostou dela fazer uma cara feia ali. A outra ali, ó a Tiziana da vida. Ó a Tiziana da vida ali. A Ana balançando e ela entrando na frente. Quando eu tava grávida da Tiziana, eu vivia disso aí. E de laranja. Das mais azedas que tinha. Hoje a Maria se sujou, viu? Olha essa água suja ali. Ela entrou ali dentro já hoje pra se lavar. Ai, minha máquina parou lá, mas confesso que eu tô morrendo de preguiça. Estender aquela roupa. Depois eu estendo. 30 anos não são 30 dias, né, minha gente? Não é todo dia que você faz 30 anos. Não, é uma vez só. Aí eu vou... Já marquei hoje, né? Pra mim ir sábado. Eu vou no salão lá perto onde eu morava, sabe? Fazer essa sobrancelha que tá precária a situação. Mas eu tô enrolando, enrolando, enrolando por causa de tanto caso de Covid, gente. Toda vez, assim, os casos aumentam, minha sobrancelha fica feia. Que eu fico evitando sair de casa. Mas, assim, sem necessidade, sabe? Daí, eu vou sábado fazer minha sobrancelha. Vou fazer meu cabelo também. Marquei uma cauterização. Eu amei aquela cauterização que o Caio fez. Aí, assim, eu vou fazer outra, sabe? Vou... Já marquei a cauterização e a sobrancelha. E vou tirar o busto também. No sábado de manhã. No dia do meu aniversário mesmo. Vai ser diferente. Eu vou... Sabe, gente? Quero curtir muito o dia do meu aniversário, sabe? Eu quero, assim, que o dia que eu complete 30 anos seja inesquecível pra mim. Eu creio que vai ser um dia abençoado. Em nome de Jesus. Eu tô, assim, tão ansiosa, sabe? Muito mais ansiosa do que os outros aniversários. Então, ó. Já comecei a ir na sexta, na verdade. Ai, que susto. Achei que esse choro era a Maria. Que você tinha batido nela. Nem choro é. Não, o menininho ali tá chorando, não é? Menininha. Nossa, que susto, gente. Que eu tenho uma criança chorar. Achei que eu não tinha dado uma balançada na Maria. Cheguei a gelar agora. Mas, na verdade, a criança tá rindo. Eu achei que era chorando. Tá resmungando. Ah, fiquei mole agora. Essas meninas me dão a cada susto. Então, como eu tava falando. Na verdade, eu já comecei na sexta. Sexta-feira eu marquei com a minha amiga Vanessa também. Que ela vai vir aqui sexta-feira à tarde fazer minhas unhas. Eu vou fazer o pé e vou fazer a mão também, sabe? Não iria fazer a mão. Mas, como vai ser meu aniversário, eu vou fazer a mão também. Fazer a mão, fazer o pé. E no sábado de manhã fazer o cabelo e sobrancelha. Ah, eu vou ficar chique demais. Que, filha? A Ana quer ir comigo já no salão fazer o quê, hein? Hum? Quer? O que você vai querer fazer? Ela quer, gente? Que as mulheres ficam tirando, assim, o excesso de longe da sobrancelha dela, sabe? Porque fazer, fazer ainda fica feio, né? Pra idade dela. Mas, assim, tiradas de longe, tudo. Eu vou levar ela comigo, vamos ver? Daí, a mulher... Olha lá, pra ver se dá certo. Uma mulher, um dia ela foi com a mãe e fez a sobrancelha. A mulher tirou os de longeão, assim, sabe? Aí, os de longe dá, né? Os de perto não dá ainda pra fazer modelo, não. Porque da idade dela fica muito, assim, estranho, né? Não sei. Não acho legal, não. Respeito quem faz, né? Com 12 anos já. Mas, assim, não acho muito legal, não. Olhem só, gente. Então, esse é o ponto, ó. A calda bem grossinha. Agora eu vou desligar. Esperar esfriar. Porque não estamos em condição de comer nada muito quente. Então, ficou assim, ó. Ficou muito bom. Vocês já fizeram? Me conta aí, gente, nos comentários, se vocês já fez, se vocês gostam. Se vocês nunca fez, façam. E me marquem lá no Instagram. Tem um link na descrição do vídeo, tá bom? Do Facebook, do Instagram. Vou amar ter vocês por lá também. Depois, quando a gente for comer, aí eu mostro pra vocês também. Vou comer um pedacinho, ó, de batata doce. Abri ela no meio, joguei um pouquinho de caldinho. Vou tampar ali, já, ó. O Divaldo já chegou. Coloquei água do café pra esquentar. Ele tá ali arrancando manga. E tem uma menininha ali, acho que com uma sacolinha ali, pra pegar as mangas. Tampar aqui direitinho, né? Porque... Eu prefiro a batata do que o bolo. Peguei mais um pouquinho, porque eu tinha pegado só um pedacinho ainda, repartir com esse ser humano. O Divaldo, ele prefere batata e bolo. Porque daqui a pouco ele pega o bolo também. A Maria quis o bolo. A Ana quis batata. Vai querer bolo também? Não, vou colocar o prato pra mim. Então, é isso aí. 11h29 agora, gente. Quero mostrar pra vocês. Pra vocês terem noção do calor que tá. Pra vocês verem que eu não tô exagerando. Um ventilador, ó. Lá no chão pras meninas, que elas tão ali dormindo. Então, ó lá. A Ana com coberto. Vocês tão vendo um negócio desse? Pode tá o calor que for. Quem se identifica aí com a Ana? Pega a coberta. A Maria não. É igual eu. Não quer saber de coberta, não. Toda sem coberta ali. A Maria já tá dormindo. A gente já tava todo mundo deitado, com a luz apagada. O Divaldo levantou por dois ventiladores, porque um só não tava dando conta. Aí eu lembrei que eu tinha que finalizar o vídeo. A gente com o tempão sentado lá fora, depois de tudo, né? Conversando, porque... Ai, dentro de casa tava quase insuportável. Aí ligou o outro ali, ó. Pra gente também, ó. Um aqui e um lá. Ai, gente. Mas só... Vejo a hora do frio chegar. Eu não gosto nem de calor demais e nem de frio demais. Eu gosto daquele meio termo. Imagina, gente, se a temperatura vivesse em... Tipo assim, 19 graus. Ai, que delícia que seria, né? Seria um sonho, mas não tinha como ser tão perfeita. Se não... Mas é isso, gente. É quase meia-noite. Aproveitar que o Divaldo acendeu a luz ali e vim finalizar o vídeo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado a gente nesse vídeo de hoje. Deixe seu like. Se inscreva você que ainda não é inscrito. Super beijo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Fui. Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voutora Derramou seu sangue e carmesim Por você e também por mim Tchau. Obrigado.